A gente volta a falar dos acidentes no contorno do Mestre Álvaro. As batidas aconteceram por causa da fumaça de um incêndio às margens da rodovia. Uma delas envolveu seis veículos. A pista ficou interditada. As marcas na pista são resultado de dois acidentes na rodovia do contorno. O mais grave envolveu seis veículos. O engavetamento aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. Ele foi provocado pela intensa fumaça causada pelo fogo na vegetação que fica ao lado da rodovia, que atrapalhou a visibilidade dos motoristas. Foram dois acidentes, um envolvendo três veículos, um acidente que não houve vítima, e um outro acidente envolvendo seis veículos com duas vítimas em princípio. A gente não conseguiu ainda sair daqui para verificar a situação no hospital, mas é o próximo procedimento nosso. Segundo testemunhas, nesta Fiat Strada estavam pai e filha. Uma menina de três anos. O homem teria ficado com a coluna travada e a menina inalou muita fumaça. Por isso, eles precisaram ser socorridos pelo SAMU. Márcio estava com o filho Matheus em um dos carros envolvidos no acidente. E conta como tudo aconteceu. Tinha essa fumaça de longe, eu estava vendo ela, só que de uma hora para outra ela virou para o lado da pista. Aí vinha um Fiat 1 na frente, um caminhão baú, outro caminhão baú. E eu vinha atrás. Aí começaram a dar alerta, eu também dei. Só que quando a gente, a fumaça virou do nada, você não viu mais nada. Aí quando eu vi, o caminhão da minha frente bateu no outro, quebrou o para-brisa, e eu fui e bati embaixo do outro caminhão. Aí eu peguei o menino e falei, vamos sair, vamos sair, saímos correndo na beirada. Aí eu escutei os barulhos para trás. Dona Naete estava com o marido voltando de uma consulta neste gipe. Apesar do estrago, o casal também não se feriu. É ruim, né? Chato, porque o carro fica aqui, a gente não tem como ir embora mais, né? Eu moro lá em Santa Tereza, ele vem no médico, aí é complicado. Mas a gente vai dar um jeito, vai para casa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente provocou um congestionamento de mais de um quilômetro. Mais de uma hora, certamente, aproximadamente uma hora e meia de engarrafamento. A quantidade de veículos, quando nós chegamos, tinha aproximadamente um quilômetro e meio. A gente interditou um ponto aqui do contorno para poder manter o fluxo dos veículos que estavam vindo desviar da situação e evitar maiores acidentes. A visibilidade estava muito baixa no momento de maior densidade aqui da fumaça e a gente teve que fazer essa progressão aqui na fumaça com cautela. O Edinaldo estava seguindo para uma consulta e foi surpreendido pelo congestionamento. Na hora que eu cheguei, tinha bastante fumaça, os carros pedindo para estar voltando e a gente ficou por aqui, estão aqui aguardando. Ivo estava há três horas esperando para seguir viagem para São Paulo. Não tem jeito, faz parte, né? Se tivesse o rotatório aqui, ajudaria, mas não tem que fazer o quê? Mas não pode reclamar não, são ossos do ofício. O fogo já foi apagado e o trânsito liberado. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal orienta que os motoristas evitem passar por vias encobertas por fumaça. Verificou fumaça densa, principalmente nesse período em que a gente está com muitas chamas, essa região é uma região em que acontece, a gente sabe que periodicamente tem essa questão da turfa, que ela pega fogo e produz muita fumaça, é não adentrar a fumaça, tá? Ligar para os órgãos responsáveis, a gente vem até o local, faz interdição no trecho daquele momento, chama os órgãos responsáveis, no caso o bombeiro, para fazer o combate, sanar aquela chama ou aquela fumaça que está inviabilizando ali a passagem, para depois fazer a liberação da via.